Oh meu Deus, a blusinha do meu marido, eu queria tanto que ela aparecesse pra mim, nem que fosse por um momento, meu Deus Um momento que fosse, se ela aparecesse pra mim, eu ia dar tanto pulgar alegria, ia dar tanto abraço nele, meu Deus, tanto abraço Eu não dou fim a nada dele, viu, não dou fim a roupa do meu marido de jeito nenhum, vou guardar com lembrança Sabe, quem sabe com essa roupa aqui, meu Deus, ele aparece pra mim um dia, quem sabe ele não aparece, quem sabe Eita, meu Deus, eu cumpri essa cama, ia lutar pra dormir mais eu nessa cama, meu Deus Eu vou ter que dormir nessa cama sozinha, vou ter que dormir nessa cama só, não vou não, vou dar uma pessoa pra dormir mais nessa cama Porque com a falta do meu amor, eu não consigo dormir só nessa cama de jeito nenhum Agora que pelo menos ela aparecesse de noite pra dormir mais eu, sei não, viu Meu amor, eu venho dormir com você todas as noites, não arrume ninguém pra dormir com você não Meu amor, eu não vou te deixar só, eu venho dormir com você, meu amor Você pensou que eu iria lhe deixar sozinha? Nunca que eu irei te deixar, meu amor Eu sempre estarei com você, eu sempre estarei com você, vem pra mim, vem Chega, meu bem, vem dormir comigo Eu vou deitar na nossa cama Vem, meu bem, eu venho comigo, vem Vem Vem, meu amor Vem, meu amigo, vem Eu estou te esperando, vem, meu amor Venha dormir comigo, venha Eu estou te esperando, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Pai nosso que está nos santificados Vocês não estavam me chamando pra dormir com você? Vem, meu amor 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 Vem, entra do meu lado, filha. Volta! Ai, minha Nossa Senhora do pepé de socorro. Pelo amor de Deus, leva esse onda aqui, minha Nossa Senhora. Leve, 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 meu Deus. Pode levar, pode levar. Ai, tô junto, eu não vou mais chorar por ele, não. Agora eu levo logo. Ai, meu Deus. Será que ele já foi? Será que ele já foi desterrado? Por além, vou olhando. Ai, meu Deus. Eu vou-me embora. Eu devo ter pegado no sono, amor. Vem, meu amor, vem comigo. Vem a dormir comigo. Vem a dormir comigo. Vem a dormir comigo, eu só vou embora amanhã, meu amor. Pode ir hoje. Vem a dormir, você não tava me chamando. Não! Vem a dormir comigo. Poxa! 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 Você não viu me chamando, meu amor? Não! Você não tava me chamando? Não, não. Venha dormir comigo, venha. Venha, meu amor. Sai! Venha dormir comigo. Eu não vou mais embora daqui. Não vou mais embora, gente. Volta pra mim, Gê. Vão! Vão! Vá simbora! E esse sofá novo, Gê? O que significa esse sofá novo? É meu! Vai embora! Você comprou um sofá novo também, Gê? Você usou o dinheiro da minha indenização de morte pra compra de bens material, Gê. Pra luxo, Gê! Eu não te deixo nunca mais, Gê. Eu não te deixo nunca mais, Gê. Leve o sofá, leve! 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 Leve, turma! Leve! Leve! Leve mais pra gente em paz, Nossa Senhora! Eu nunca vou te deixar em paz, Gê! Sumiu! Sumiu! Eu estou aqui, Gê! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Qualquer coisa que apareceu aqui um do padre! Pronto! Alô! Olha minha filha! Que Nossa Senhora me socorra! Manda ajuda aqui pra casa, que Nossa Senhora! Que meu marido está aparecendo aqui em tudo quanto é campo! Já morreu, Gê! Já morreu e está aparecendo! se eu chamei pra ele, chamei chamei na sala de brincadeira não é nada sério não, eu não pensei que ele ia vir não, pois é põe manda um padre, um pastor que tiver por aí, manda pra bezer a casa bezer, sim e também manda também pra levar um monte de roupa que eu tenho de lá aqui, que eu não quero ver mais nada desse senhor vai querer, vou mandar tudo, vou doar tudo viu, que lugar do que quem morre, é lá não é pra vir pra cá não, põe manda o álbum, manda o álbum, que ele tá com a bichinha de lixa que aparecendo por todo casacão tá dizendo que não sei não, quero não sei não pronto, mano ai meu Deus misericórdia misericórdia, o que é isso aqui o que é isso aqui meu Deus ai minha nossa senhora, será que um já já tá vindo desde a sua casa eita meu povo, com nossa senhora eu vou dizer uma coisa pra vocês, não chame por quem já morreu não não chame não porque eles vêm, viu vem, não faça uma coisa dessa não que você se arrepende, viu e olha eu vou dizer logo o lugar de quem morreu é pra lá mesmo, viu fique chamando não e por favor minha gente compartilha esse vídeo, vai eu vou dizer logo eu vou dizer logo Obrigado.